É isso aí galera, estamos apresentando para vocês o nosso último bloco do nosso programa Baú Musical, melhor da música nacional, internacional também galera, esse é o nosso último, nosso último programa do ano de 2020, a nossa última edição exclusiva para o YouTube, o Baú Musical fecha, vocês ouviram os nossos programas no decorrer do ano, desde junho, desde o início de 2020, vocês acompanharam o programa Interclube Musical, o Intercurujão, o Playmart, o Hora Extra, o Pimenta Club, o Cereja Club, enfim, entre outros programas maravilhosos que a gente apresentou nesse ano espetacular, teve esse negócio da pandemia, mas a gente teve o lado bom da vida, que é ouvir música, é se comunicar com o pessoal, como esse é o programa mais interativo da sua programação do rádio, Então fique por dentro de tudo, tá bom? Vamos deixar de lero-lero, vamos deixar de papo, vamos para a música, mas esse momento é um momento especial, é o Hora de Oração, né? A gente vai colocar um louvor, quero oferecer para todos os meus amigos evangélicos da cidade de Simons Filho, Camassari e Gramados Rio Grande do Sul, uns amigos que eu tenho aqui pelo Instagram, quero dedicar essa música com todo carinho para todos vocês, A Mailane Santana de Simons Filho, Ed Nelson, que é o dono da banda Tamborinho da Benção, a banda evangélica, minha irmã Juscelene, que ela canta muito, ela que mora em Parafuso, Camassari, Antônio, também tem a Case Vitória, que é a filha dela e o Thiago, deixa eu ver, tem a Lenida e o Jorge, meus irmãos aí, Lenida que é casada com meu irmão Jorge da Paixão Marinho, né? É isso aí, vamos deixar de papo, vamos de música, minha mãe está aqui, pertinho, ouvindo muitos louvores aqui, aí eu lembrei de, poxa, eu vou tocar para vocês logo na sequência, um louvor para você, vamos deixar de papo mais uma vez, vamos de música, música é o que importa, virtual FM, a escolha certa do seu rádio. Vejo, irmão, que você anda triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição, tu tens chorado, muitas vezes perguntado, ó meu Deus, por que esta prova, por que só lamentações? Querido irmão, será que você se esqueceu, que você serve um Deus, que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também, a resposta que tu queres, peça a Deus que ele tem. Deus tem vitória, pra você, ó meu irmão, mas primeiro ele chora, olha com seu coração, o Senhor jamais despreza, escane mais de um filho seu, vai se levantar do trono, para ouvir o fiel, se a resposta ainda não veio, ó insista um pouco mais, É que Deus ordena a bênção, e a vitória o anjo traz, o Senhor está contigo, por ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Irmão, será que você se esqueceu, que você serve um Deus, que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também, A resposta que tu queres, peça a Deus que ele tem. Deus tem vitória, pra você, ó meu irmão, mas primeiro ele chora, olha com seu coração, o Senhor jamais despreza, escane mais de um filho seu, vai se levantar do trono, para ouvir o fiel, se a resposta ainda não veio, ó insista um pouco mais, Pra mim Deus ordena a bênção, e a vitória o anjo traz, o Senhor está contigo, por ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Deus tem vitória, pra você, ó meu irmão, mas primeiro ele chora, olha com seu coração, o Senhor jamais despreza, escane mais de um filho seu, vai se levantar do trono, para ouvir o fiel, se a resposta ainda não veio, ó insista um pouco mais, Preve Deus ordena a bênção, e a vitória o anjo traz, o Senhor está contigo, por ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Não vai te deixar jamais. É isso aí galera, vocês estão curtindo o nosso programa, Baú Musical, o jeito mais prático de você ouvir a sua música, vocês acabaram de ouvir a música da cantora gospel, Cassiane, e seu esposo Jairinho, Deus dá a vitória, é uma música muito forte, esse foi o momento de oração, né, pra você ficar mais em paz de espírito, Mais uma vez quero mandar um forte abraço pra toda a galera de Simons Filho, meus amigos aí, tem a Dona Mere, seu Ademário, Gustavo, tem o meu sobrinho Rodrigo, tem a Elisa, tem a filha de Dona Mere, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar depois, tá bom? É o Diego Alves, né, meu amigo, sempre participa da nossa programação, tem o Guilherme aí da igreja, da Testemunha de Jeová, do Salão Testemunha de Jeová, deixa eu ver, tem mais gente aí, tem o Ulisses, tem o Peu, meu amigo aí, da banda Mano, Mano Brau e Banda Semente, né, uma banda gospel de reggae, Deixa eu ver aqui, meu sobrinho Everton, é, o Kelvin, a galera aí da igreja Batista, vida plena, né, do CIA2, também a galera da Assembleia de Deus, atrás da quadra, né, em Simons Filho, na nova pitanguinha, o Kelvin, é, a Lívia, a, deixa eu ver, a Noemi, deixa eu ver, tô esquecendo de gente aqui, o Iago, enfim, esse pessoal, Dona Mônica, um abraço pra vocês, tô morrendo de saudade. Mais uma vez aqui na sequência, vamos falar com todo esse pessoal, rapidinho aqui, o Júnior Espíndola, toda a galera de Jaguaripe, a Ludmila Souza, de Gramados, Rio Grande do Sul, a Manuela, de São Miguel das Matas, e a, é, Lidiane, ela que mora aí, deixa eu ver, em Sapé, a Sul Bahia, tá mandando um abraço, tá pedindo música, já já eu toco pra você, viu, meu anjo, ela pediu um forró aqui, então, em instante, vou tocar pra vocês esse forró das antigas, tá bom? Vamos deixar de papo, vamos de música, mais uma vez, quero dedicar essa música para todos os casais, né? Deixa eu ver meus amigos aqui, minha irmã Juscelene, conhecida como Umbu, Gil Marinho e seu esposo Antônio, Jorge, Jorge da Paixão Marinho e sua esposa Lenira, o Ademar e sua esposa Dona Meire e Marisa e seu esposo Tiago, a Jamila e seu esposo Islan Lemos, mais conhecido como Lanzudo, Paulinho Lemos e sua esposa, esqueci o nome dela, eu acho que é Paulinha, mas... Ô Paulinho aqui, Eduarda, quero mandar um abraço também para o Ed, né, o Edmar, Telinha, Lu, o Marquinhos, o Rick, toda a galera que agora tá aí em Santa Catarina, mas como essa música fala de casais, então quero desejar também pra Telinha e seu esposo Marquinhos, viu, Edmar e Lu, deixa eu ver, vamos deixar de papo, Lu também minha irmã e seu esposo Antônio, tá bom? Vamos deixar de papo, vamos de música, vamos com música evangélica, de Cassiane Jairinho também, mais que fala agora de casais, vamos deixar de papo, vamos de música, a música é o que importa. Eu me lembro da sua dor Na hora em que chorou As suas lágrimas Eu enxuguei E eu Senti a tua mão Tocar meu coração É linda a nossa União Paz Paz Com o melo perfeito Quero estar Do seu lado Para sempre Foi Deus quem Permitiu Chegar aqui E as pedras do caminho que tentaram impedir nossa vitória, estou atrás Foi Deus quem nos uniu, porque Ele quis E nada pode apagar a chama, desse amor que nos inflama Até quando Deus quiser, só mesmo a morte pra quebrar a nossa união Faz um elo perfeito Quero estar do seu lado para sempre Foi Deus quem permitiu chegar aqui E as pedras do caminho que tentaram impedir nossa vitória, estou atrás Foi Deus quem nos uniu, porque Ele quis E nada pode apagar a chama, desse amor que nos inflama Até quando Deus quiser, só mesmo a morte pra quebrar a nossa união E na tua união E no fundo 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 lugar, estou apresentando pra vocês o nosso programa Baú Musical, melhor da música nacional, internacional, você pede, a gente toca, é exclusividade para o YouTube, no canal Invo Van Rádio, gente, vamos deixar de papo quero oferecer essa música com todo carinho, para os meus amigos aí que curte o forró, né, é o Marcos, conhecida como Sanka, tem a Nana Barreto Nana, um abraço pra você, tem a Binha, deixa eu ver aqui, Binha é Balbina né, mas conhecida como Binha, e o seu esposo é Marcos, não é isso aí? deixa eu ver aqui, Juca, meu amigo Rosimar um abraço pra você, eu quero dedicar também essa música pra você tá bom? A Jaqueline, a Carol, a Karina, o Adelói, o Adilon Alain e Lu, toda a galera que fizeram parte, foram os membros, né, da do grupo de dança meu primeiro grupo de dança é formado em 2006 até 2008 é o grupo Majestade onde a gente logo no início dançávamos só músicas evangélicas, né mas agora, depois a gente começou dançar o forró, depois encerramos com o hip hop, foi aquele sucesso implacável em 2007, no Jogo Estudantil na quadra aqui do José Alves da Silva aqui em Aratuito e Bahia mas vamos deixar de papo, vamos curtir o melhor do forró vamos de calcinha preta a mais gostosa do Brasil Virtual FM, o jeito mais certo de você ouvir a sua música Calcinha preta Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você consiga orar Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Calcinha preta Calcinha preta Por um mês Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você consiga orar Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Calcinha preta Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Vocês acabaram de ouvir a banda Calcinha Preta A mais gostosa do Brasil Com a música do sucesso volume 10 Por amor Essa música foi cantada pela banda Amor Que Fica Aqui da cidade de Santo Antônio Jesus Pra quem não sabe muito dessa história Aí a Calcinha Preta com certeza comprou essa música Mas é realmente da banda Amor Que Fica Só pesquisar depois lá no Youtube Eu acredito que é melhor ainda na voz de Marquinhos Mas Calcinha Preta também Banda esplendora Maravilhosa A Silvana Aquino O Berbe Rabelo O Neto Aquela formação de Paulinha O Daniel de Al Enfim entre outros O Neto Deixa eu ver aqui Vamos falar com toda a galera do quadro mais preferido do Brasil É o Hora de Pestígio Onde a gente manda abraço pra toda essa galera Desse país inteiro Da Bahia e do mundo Deixa eu ver aqui Até a galera aí Meu amigo DJ É É É É Tiktok É um nome meio complicado de falar viu Ele que mora em Barcelona Acompanha a programação pelo link né Aí do Instagram Valeu um abraço pra você viu Depois vou colocar até sua música né Um DJ maravilhoso Mas ele já tá meio brasileiro né Um ano que vem Agora 2021 Ele vem visitar aqui a Bahia Mas é isso Deixa eu ver É Vamos falar com todo esse pessoal O Rony e toda a galera aí da Gamboa do Morro Valença Bahia O Hélder meu amigo preferido aí de Sergipe É um abraço pra sua namorada também de meu anjo Deixa eu ver aqui o Luiz Carlos Toda a galera de Valença mais uma vez marcando presença O Marcos Souza Toda a galera de Goiás Ele é conhecido como Sanka Morava em Aratuípe O William Que morava em Lola de Feita Que é o primo de Marcos Ele que agora se encontra aí nos Estados Unidos Está internacional viu Poxa Aqui tá em nível internacional a nossa virtual FM O Ney meu amigo aí de Feira de Santana Conhecido como GB Toda a galera aí Um abraço pra vocês viu Minha coligada Paulinho Um beijão pra você Te vi agora no sábado né Um abraço também pro meu amigo Igor Toda a galera de Nazaré das Farinhas Marcando presença Exclusividade Toca tudo e tudo aqui viu Deixa eu ver aqui Tem música Ópera Vocês curtem aqui o samba carioca O rock and roll dos norte americanos Deixa eu ver aqui O Dão de Boia Tá conectado com a gente O Vinicius Toda a galera aí da zona rural de Aratuípe A Andresa e a Arlinda Meus anjos né Júnior Espínola mais uma vez Marcando presença Ele que mora em Jaguarip O Gilson Sousa Toda a galera que amassa É de Bahia O Luciano Nascimento Meu primo Edson Bernardo Pertinho de Jaguarip viu O Rodrigo da Cidade Vazendo Tá sintonizado com a gente O William Meu primo também Também tem um outro William É muito William aqui gente Cansei de falar tanto William viu Tem um William Meu primo aqui de Aratuípe Tem um William de Itajaí Santa Catarina Tem um William de Salvador Do bairro de São Marques Tem um William de Estados Unidos E tem um William também De Maragos de Pinho Ai filho É muita gente Tem um Jackson Falar de Maragos de Pinho Tem um Jackson né Tem um Eu Lebrito Tem minha prima Marizane Aquini Mari Toda a galera aí Minha tia Um beijão pra você viu A Manuela O Dan de Laura de Feita Tá conectado com a gente O Flávio Ribeiro Paz de Oliveira Da cidade de Salvador De Salvador Bahia O Charles de Salvador Deixa eu ver aqui O Mário Neto Que é a galera de Santana Que tá conectado com a gente O André Santana Da cidade de Pojuca O Adenilson Além dele tem o Adenilson De Cachoeira Bahia Tem o Kika Meu amigão aí De Nova Itará Itarana Nome bonito aqui Dessa cidade viu Nova Itarana Bahia Eu acho que é perto de Portiraguá Depois vai ser mentira essa dúvida viu O Ranzinho Da galera de Salvador aqui O Jota também de Salvador O Vitor de São Felipe Ip Bahia O Erics Rubens Toda a galera do Instagram Marcando presença E meu coligado Aqui pra finalizar O Luiz Vieira de Souza E o Rubi Santos Toda a galera de São Miguel das Mata Um beijão pra vocês viu Vamos agora deixar de papo Vamos de música Música é o que importa Agora vamos de banda da loirinha Ritmo Calypso do Estado do Pará Vamos deixar de papo Vamos de música virtual FM Escolha certa da sua noite Música 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 Chulepe, chulepe Eu vou te dar banho de gata Eu vou te dar Te lamper paixão Chulepe, chulepe Eu vou te dar banho de gata Eu vou te dar Música É com vocês Chulepe, chulepe E a mãozinha em cima bate forte Ei, chulepe, chulepe Mais uma vez e vem Se lamber paixão Chulepe, chulepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato Se lamber paixão Chulepe, chulepe Eu vou te dar, eu vou te dar Se lamber paixão Lamber paixão É isso aí, galera Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim Infelizmente, chegou o final da nossa programação Do rádio Esse programa Baú Musical Infelizmente, é o último programa do ano A gente está encerrando a nossa temporada De programações de rádio Esse ano, agora só 2021 Então, galera Muito obrigado pela participação de vocês Vocês que curtiram o som Várias músicas Além disso, teve vários programas O Hora Extra O Intercubo Musical O Baú Musical O Intercubo Musical Play Marte Enfim, teve outro programa O Cereja Cloro Enfim, né? Muita gente Muito programa Muitas pessoas que participaram Muito obrigado Pela participação de vocês Pela companhia Cada noite Cada madrugada Que vocês fizeram parte Dessa nave louca Não é à toa que essa é a programação Mais alta astral do Brasil Gente, muito, muito, muito agradecida Pela participação de vocês Então, até 2021 Acredito que Natal vai ter alguns vídeos soltos assim Edições exclusivas Hora Bônus, entendeu? Mas já é programações gravadas, né? No decorrer do ano Aí o que não foi pro ar A gente vai fazer uma edição aí E vai colocar pra vocês Em especial de Natal e de fim de ano Mas até agora Mais programação ao vivo Essa é a última Toda a galera da cidade Portiraguá e Poções Que curtiram ao vivo A nossa programação O restante do pessoal do Brasil Só curtem aí Pela exclusivamente Pelo YouTube Muito obrigado Pela participação de vocês Mais uma vez Valeu Virtual FM 2020 Chegou o final Então vamos deixar de papo Vamos curtir o melhor Da música africana Pata-pata Pra vocês 1, 2, 1, 2, 3 É uma mantea Nansi Nansi Pata-pata E uma mantea Nansi Nansi Amém. 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 Peguei o forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Pede-me como fugir De outro forte temporal De repente é sobre mim